Olá, tudo bem com você? Tá procurando uma geladeira duplex de excelente qualidade e que tem uma excelente reputação aqui no Brasil? Então, você tá no lugar certo porque hoje eu vou falar do refrigerador Brastemp Side Inverse BRO80 de 540 litros Ice Maker Evox Essa é um refrigerador extraordinário Fora que ele é muito bonito também Ele tem um designer muito sofisticado Você percebe uma qualidade muito gigante em relação ao acabamento e principalmente a tecnologia que essa geladeira tem embarcada é sensacional Eu encontrei uma oferta dela muito bacana com preço muito baixo e eu tô deixando o link aqui na descrição pra que você possa ver a ficha técnica desse modelo e também conferir esse preço incrível que eu encontrei Então não saia desse vídeo sem antes clicar no link abaixo antes de conferir todas as informações sobre essa geladeira e se você adquirir a sua, depois você volta aqui e me conta eu vou ficar extremamente feliz de saber que eu pude ajudar você a conhecer aí uma geladeira de uma marca muito confiável que é a Brastemp e principalmente de saber que você tá com um produto que é top que vai ajudar você a melhorar a rotina aí da sua casa isso vai ser muito legal Então volta aqui e deixa seu comentário e também comenta com as pessoas aqui embaixo a sua opinião, como tá sendo você utilizar ela sabe quais são os pontos positivos esse é o tipo de refrigerador que, cara todo mundo que chegar na sua casa vai te dar os parabéns porque ele é muito bonito mesmo muito grande e muito cheio de tecnologia vamos dar uma olhada agora na ficha técnica desse refrigerador? Bora lá! Bom, ele é da marca Brastemp você tem o side by side você tem o material de composição desse refrigerador a porta em Evox a lateral em aço pintado na cor cinza o acabamento é premium mesmo é um acabamento muito sensacional chama muita atenção é muito bonito eu achei esse um dos pontos mais fortes dessa geladeira a qualidade de construção e o designer com a beleza que esse produto ficou no final ela tem a capacidade líquida do refrigerador de 374 litros e do congelador de 166 litros é muito grande uma capacidade muito alta é realmente pra você colocar muitos alimentos aqui dentro a capacidade total de armazenamento em litros é de 540 ela é super econômica tem um consumo muito baixo então o impacto de energia que você vai sentir na sua conta de luz é mínimo ela tem 72,7 kWh e a classificação energética dela é A tá vendo? ela é muito bem cotada em relação a consumo de energia você vai ter um impacto muito, muito pequeno mesmo isso é bacana porque é um produto mais sustentável isso é sensacional você tem a potência dela de 110, 160, 220, 150 watts isso é muito legal porque em diversas partes do Brasil nós temos uma tensão diferente e ela já é feita pra operar em todo o Brasil uma geladeira muito boa pra isso ela tem o selo do Procel ela tem grátis removíveis ela tem dispensa ela tem prateleira nas portas, me desculpa ela tem prateleira de vidro temperado ela tem um recipiente pra você poder guardar gelo olha que bacana ela também tem prateleira regulável ela tem iluminação interna que é show é bem claro a iluminação dela ela tem alarme de porta aberta isso é uma função extraordinária e você sempre precisa ter esse tipo de alarme pra não esquecer a porta da geladeira aberta e prejudicar os alimentos que você tem na parte de dentro então ela já conta com um alarme já embutido que já vem de fábrica isso é sensacional ela também tem um compartilhamento extra frio você tem compartilhamento de congelamento rápido você tem gaveta você tem porta ovos você tem um separador de garrafa você tem o degelo automático e você também possui rodízio pra poder fazer a movimentação dela dentro da sua cozinha onde você precisar isso é muito bacana porque ela é grande então é super fácil de você movimentar às vezes puxar ela pra poder limpar embaixo o cara é muito bacana e é um ponto fortíssimo e não teria como essa geladeira sair sem rodízio abraçar sempre sempre pensando aí na galera e fazendo produtos sensacionais isso é muito legal ela tem pés niveladores ela tem porta latas ela tem um painel eletrônico um controle de temperatura ela tem congelador trava de segurança o timer ela também possui mostrador frontal de temperatura normalmente quando você faz aquisição da sua vem um refrigerador vem o refrigerador né e mais o manual tá a voltagem dela como eu havia dito pra vocês 110 e 220 você também tem aí o peso aproximado de 108 quilos e ela junto com a embalagem sobe pra 112 bom esse é um produto sensacional eu trouxe aqui porque ele vem recebendo bastante avaliações é um produto com bastante tecnologia feito pros tempos de hoje e além de ser um refrigerador muito bonito mesmo ele tem um acabamento incrível como eu já disse pra vocês a construção é muito boa e a marca acertou em cheio no momento que ela fez esse refrigerador gostaria de pedir pra você se você gostou desse vídeo pra você deixar o seu like se esse vídeo te ajudou a conhecer um pouquinho mais sobre esse refrigerador tá deixa seu like pra você poder ajudar o canal também gostaria de pedir pra você clicar no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo pra você poder se inscrever e ative também o sininho pra você receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal o canal tá bem bacana tá saindo bastante conteúdo você vai ficar muito bem informado aí dos principais lançamentos e saber de coisas interessantes pra você tá usando na sua casa isso vai ser muito legal também gostaria de pedir pra você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais envia pra algum amigo ou alguma amiga que tá precisando comprar um refrigerador aí grande com bastante espaço mas muita qualidade também e um preço muito bacana esse refrigerador tem muito mais tecnologia embarcada do que ele realmente custa esse é um ponto muito sensacional eu lembro você mais uma vez que eu deixei o link aqui na descrição de uma oferta incrível que eu encontrei um preço muito baixo mesmo pra você poder clicar ver todos os detalhes e se você adquiriu o seu volta aqui e me conta que eu vou ficar muito feliz de saber que eu pude ajudar você obrigado e a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal tchau 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 tchau